Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, quem tá falando aqui é TH, direto do Rimas Elaboradas E hoje o vídeo que eu vou mostrar pra vocês é o seguinte, mano Uma rima, um fatality, poucas, mano, é? Bateu, deitou Quer receber um salve aqui? Deixa o seu Instagram que a gente manda um salve pra você, beleza? Agora a gente só manda salve pra quem deixar o Instagram Então satisfação, embora de vir... Ô meu parceiro, você sabe que você vai ser amassado Aí na moral, nesse legado, você é o seu madruga devendo um ano de freestyle atrasado Júlio, eu bebi da sua água e tu é filha de meleca Se eu ficar com herpes, eu vou te deixar careca Aí, já viram aquele meme, aqui não sou nem reis Nessa água ruim, nunca bebereis Aí, tu mano, tá ligado, te atreguem A gente vai te matar hoje a primeira vez Mas meu namorado te largou, tá deixando a parede É melhor água ruim Do que morrer de sede Ooooooooh A rima é rara É só sua temporada Ai você comprou no Sahara Ele não me largou, eu sei Cala sua boca primeiro Foi eu que terminei, na moral Falou do meu namorado, já se amei Só mais um que tava louco pra estar no lugar dele Olha meu mangeto, mano Olha só, você é um vagabundo Eu tô no topo da pontuação na sua frente Olha que parceiro, você ainda é um segundo O 90 vai chegando, olha só, desculpa, mano O 90 campeão antecipado Estou recorde, eu ganhei no meio do ano Eu sei o primeiro Mano, segue seu caminho No caso eu tô seguindo Deixo você na frente pro seu ego te matar sozinho Mas do mesmo jeito, me desculpa, meu parceiro Você sabe, eu não erro quando eu miro Mano, deixa você, eu ego na frente Eu mato os dois com um tiro Nossa, desculpa, eu sou Você é quem não é capaz Eu já ganhei do ego, mano, há dois anos atrás Mas você é um babaca Pode me matar sozinho Buscou um armamento Porque tiro de Glock não vara Sabe que só rima não sustenta Tenta atirar com um parafalo Que o tio atira com um para-90 Se liga, meu parceiro, na moral, tua cara tá sustentando Tá ligado, mano, é frango e escoto E você sair aqui da polição e o frango morto Se liga, meu parceiro Se liga, meu parceiro Se liga, meu parceiro Vai que no instrumental Vai que não tem essa para o último É que ri pelo final Ri pelo final é se dó Mas você não vai ri pelo final Mas vai ri melhor Não vai ri melhor, parceiro Na moral sem dó Você não vai ri melhor Você vai chorar pior Porque parceiro, na moral, a rima é porfa Daqui a pouco o teu coração vai sair até pela boca Se liga, meu parceiro, na moral Você é tão feio Assim, minha rima Vai te dar É distúrbio mental 45 segundos Eu tô com síndrome de Down Mas eu só tenho uma coisa para te dizer Tua cara é feia Eu tô tendo a descer Eu tô tendo a descer Eu não atuar um bosta Te quebro na resposta Esse convite desceu Manda um bom sapatinho Se eu sou ruim pra caralho Por que tu desespera em mim? Eu vou te perguntar o bagulho Eu chego na disciplina Tu perdeu 30 segundos Tentando mandar tua rima Tu não consegui Eu gosto de pegar as partes da zona sul O coração sai pela boca O teu coração sai no... É o senhor, é isso? Eu não faço isso não Vou ter que te explanar Tô curujeta Tô ficando Tô uma mina Que é a escola Tô me chamando 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 Eu tô no sapatinho Se liga no bagulho Minas não é assim Tô me chamando É senhor É só Se você quiser Eu te mostro Logo Agora você vai ficar Tô um coladio Você pegaria a belha Eu tô coladio Cê tá visia pra mandar As quarenta Nossa pra você voltar cê quer me atacar vim falando de mulher se esplanar é muito feio na levada vim somando 3 vezes e pra ninguém aluga eu falei nada se liga no meu próprio voo além minha alma muda bem a tua mina linda muda também Deus mata samurai amém cê vai dar pra iludir iludindo novamente meu parceiro vou trazendo na moral só toquei do pessoal que falaram do pessoal por isso mesmo eu faço a obra-prima então vamo esquecer o pessoal aqui é rima contra rima não, você sabe que você é um infeliz aqui não é rima contra rima desculpa dizer, sou o mestre contra o aprendiz é o mestre contra o aprendiz cê tá ligado eu escutei o que esse cara diz é o mestre contra o aprendiz pelo amor e é hoje que o aluno vai superar o professor deve ser um maloteiro cê vai falar isso pra mim que é tristaneiro ele fala que o aluno passa o professor pior aluno que pega a recuperação o ano inteiro recuperação o ano inteiro por isso mesmo a ideia é promissora cê j? cês já escutaram o xamã? é que o aluno notem é o terror da professora j? oh 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 ah demorou, demorou, demorou é o terror da professora só que a casa nunca treme cê sabe que agora eu vou puxar um neme É engraçado que ele citou vários MCs Só não visitar a porra do WM Ae, vocês viram na moral Que eu falei pra fazer rime e não falar de pessoal Por isso a mesma ideia não sustenta Porque se o papo é freestyle E o Sid não aguenta Ae, 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 ae Ae, ae, ae Cara, vai viver, hein E aí, cante, mó satisfação, irmão Vamos que vamos Tá ligado, ei, 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 ei Sabe que eu sigo, meu mano Cê sabe que nessa batalha cê comete falha Por isso que agora, né, meu mano Cê sabe que eu vou cortar igual navalha Sempre que eu tô tranquilo no beat Sabe que agora, meu mano, eu já mostro uma elevada Ele é o maior campeão da aldeia Mas quando eu tô presente cê nunca arruma nada Na verdade, mano, sua mente é muito burra Por isso, meu mano, que eu já tô presente E o cante tá consciente e hoje cê tomou uma surra Porra, cê tá ligado? Como que faz? Presta atenção, meu mano, sem engano Porque cê apanha para o cante Desde o primeiro ano Não é desde o primeiro ano, meu mano Tá ligado que agora eu faço na sessão Só quando eu me aposentei Pra você conseguir ser o maior campeão Isso que é foda, meu mano Tá ligado que agora não é sua vez E agora eu vou rimando, né, mano Você sabe que eu te bato português até em inglês Quer falar de maior campeão? Nessa entrou em conflito Tiago, ganha 39 E depois cê empata comigo Mano, aê Eu tenho mais uma Só vou pra causar seu fim Vou pegar por aqui O chaveirinho do leãozinho Yeah, vem Vem Demorou, demorou, demorou Yeah, yeah, yeah Aí, cante É tipo assim, meu mano É tipo assim, pega a visão Yeah, 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 yeah Essa é a nossa diferença, meu mano Sabe que agora eu vou mostrar que você é um imbecil A nossa diferença é que você só ganhou Alden Enquanto eu já ganhei em todo o Brasil Aí, sabe que agora eu vou matar esse cara Porque ele não é sequela Você quer falar do leãozinho? Que que você tá falando, caralho? Você é cover do Predela Você ganhou todo o Brasil, o seu pivete Alguém traz o meu disco de ouro Pra mim mostrar humildade pro moleque Vai gatinha, vai rimar Ah, e eu falo bem assim Fala rica, ele que foi lá Deu sim, mas de mim Meu mano, como é que é lavoura? Você é forte aqui Eu quero ver você resolver lá fora Tão de pá, tão de pá Cê tá ligado que agora eu chego só aqui nessa sessão Bem que o Mike me falou Que ele tava ontem meio com um problema de visão Ele só te pegou Porque você é famosa Eu sou bonita, meu caráter Eu sou muito mais gostoso Eu sou muito gostoso Ei, 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 ei Ei, 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 ei Eu sou mais do mais ruim em São Paulo Mano, na moral, vai pra puta Pariu Porque, Tiago, você tá chupando meu estado Eu acho que a elite é vaga na batalha de trio Não adianta você chupar Agora eu não sou o César pra carregar Eu vou rimar, mano Sua rimada de enfeite Eu sou o César que já cula na tua cara Tu olha pra ele e fala Leite Joga leite, 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 leite O que que tu achou na venta? Empolgante Você sabe que aqui você não estressa Eu achei que seu nível era maior Pra me ganhar você também apertou o botão César Sabe que pra mim você é um infeliz? Tu e Cronos punhetinho ouvindo canção infantil E ele sentou e gostou Sentou e gostou E o olhar do Cronos e ele se apaixonou Ele quer chamar de bençudo O verso vai avante Eu vou te gastar parece um cotonete gigante Já vamos acessando a nossa lista dos salves aqui Com certeza que é uma hora que a galera espera bastante E é o seguinte A gente tá aqui pra fazer ferver o bagulho Por isso que primeiro de tudo o salve é do Lee Edson Júlio Você tá achando que é fácil? É que ninguém me engana Por isso que depois dele o salve é logo pra Ana Júlia Santana Demorou é isso mesmo porque Quem é, é e quem não é nunca vai sentir na pele E depois da Ana o salve é da Priscila Kelly Então muito obrigada aí quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas Eu vou te levantar